Fala pessoal, beleza? Aqui é Turis de Demonstris Pessoal, nesse vídeo eu vou fazer aqui a expectativa Certo que eu acho Sobre o evento BJBet que vai ocorrer esse final de semana no sábado Se você não comprou o Pliper View Eu vou deixar o link aqui embaixo do site Vai lá e compra Pessoal, vai ter lutas casadas, vai ter o GP Nogue Vai ter Leandro Loh, Lucas Hook, Mika Galvão Toquinho e outras férias E por esse GP tá Bagunçando o mundo do Jiu Jitsu Então, na sequência eu vou falar o que eu acho Quem vai vencer cada luta Casada, né? E até, eu acho que vocês devem saber Se vocês acompanham as outras notícias Esqueceu o Nigos Meregali contra o Felipe Pena Preguiça Mas o preguiça acaba tendo uma lesão no peito No estrenamento do músculo do peito E quem vai lutar é o Ryder Zuck no lugar dele Ou o Nigos Meregali Eu acho que vão voltar depois dessa luta Eu acho que é uma boa, né? Porque o cara sair com lesão É bastante chato Mas eu vou fazer Eu vou falar o que eu acho De cada uma das lutas Das lutas casadas E também do GP Do chaveamento Quem eu acho que vai passar Quem eu acho que vai chegar na final Quem vai vencer Certo? E também eu convido a vocês A deixar aí nos comentários Quem você acha que vai levar Determada luta Então o GP Pessoal, a primeira luta vai ser A primeira luta, pessoal Vai ser Pedro Machado Contra Caio BBG Cara, assim Eu não conheço esse Machado Eu não conheço esse Pedro Machado Mas esse Caio BBG Ele é aluno do Preguiça O cara No outro GP ele lutou De faixa marrom Ele é faixa marrom Se não me engano E eu acho que quem leva essa luta é ele Assim, eu não conheço o outro cara, né? Pelo histórico Do que eu vi na outra luta O cara é bastante duro Bom guardeiro Passador O Caio Então eu acho que quem leva essa luta é ele Beleza? Vamos pro próximo A próxima luta é Duda Tazone Contra Sayuri Nagai Pessoal, assim Eu não conheço Nenhum desses duas Assim não acompanho a carreira delas, né? Uma luta feminina Mas eu acho que quem leva essa Duda Tazone, né? Vou chutar aí Duda Tazone Que eu acho que quem leva essa luta aí Beleza? Vamos pro próximo A próxima é Mateus Onda Versus Samuel Nagai São dois caras também que eu não conheço Certo? Mas eu acho que quem leva é o Onda O Onda Beleza? O Mateus Onda A próxima luta, pessoal É Murilo Amaral Versus Meilya McKinney Pô, esse cara Eu já acompanhei ele Esse Meilya McKinney Há um bom tempo Certo? Eu acho que quem leva Realmente essa luta é ele Porque tipo Ele tá E a ascensão total Se eu não me engano Ele pegou a faixa preta há pouco tempo E tá Pô Destruindo tudo Desse que pegou a faixa preta Então eu acho que quem leva essa luta é ele A próxima luta, pessoal É Jorge Michelin Contra Leo Lara Assim, pessoal Eu Eu conheço Já vi alguns lutos do Leo Lara Então por conhecer mais o Lara Eu acho que quem leva essa luta é ele Beleza? Vamos pra próxima A próxima luta é Mateus Gabriel Contra Luan Carvalho Assim Eu Esse Luan Carvalho Eu já vi alguns lutos dele Desse outro cara Eu nunca vi Então eu acho que quem leva é o Luan Por conhecer mais o jogo dele também Certo? Tem uns caras que eu não conheço aqui no GP Bem desconhecido Então eu tô Vê que eu tô palpitando Porque eu já conheço Já sei como é o jogo Lógico Os outros caras podem ganhar Podem Não interfere nada Mas é o que eu tô falando Porque acompanha mais a carreira do outro Certo? Então eu acho que quem leva é o Luan Carvalho Essa luta Beleza? Vamos pra próxima Pessoal Essa próxima luta é a Gabriele Peçanha Contra a Tayane Porfírio Eu já vi Algumas lutas Da Da Tayane Eu já vi Algumas lutas da Gabriele Tá 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 Acaba que vai ser o Zayder Rook Contra o Nicolos Meregali Ah sim pessoal Esse outro Esse Rook Esse Ryder Zook Melhor dizendo né Zook Algumas assim Ela é bom Eu já vi Algumas lutas dele Mas o Meregali Tava treinando muito Tava treinando muito Pra essa luta E Com certeza Lógico Todo mundo tava esperando Ele com preguiça Ele tava Tava tendo umas provocações Na rede social Tavam vendendo bem a luta Promovendo a luta bem né Melhor dizendo E cara Eu acho que Nessa luta Eu acho que ele leva o Meregali Por conhecer mais o jogo dele Cara Eu já fui no seminário Dentro do Meregali Cara Tem uma técnica muito afiada Na luta com preguiça Ia ser Pô 50 a 50 Porque Ambos já venceram um do outro Então Se eu não me engano O Meregali já venceram no Mundial Preguiça O Príncipe também já venceram o Meregali Então É um luta aberto Um luta muito favorito Os dois eram muito Muito duros São muitos duros Melhor dizendo Mas com essa mudança Por causa da Luzão da preguiça Eu acho que Realmente quem Quem leva essa luta É o Nicolás Meregali Beleza Pessoal Agora eu vou falar sobre o GP O GP Sem kimono Que vai acontecer também no evento GP até 88kg Beleza Pessoal O GP vai ter Lucas Huck Leandro Lu Mika Galvão Sérvio Túlio Rafael Peranguini William Tuckett E Rosimar Palhares E Rosimar Palhares O Toquinho Quem não conhece O cara famoso Pela chave de joelha E Maurício Oliveira Eu até anotei aqui O chaveamento Para ficar melhor para vocês Ficou com O primeiro confronto Vai ser o Lowe Contra o Pegani Certo O Rafael Peranguini Melhor dizendo Peranguini Na chave de baixo Vai ser o Toquinho Contra o William Tuckett Beleza Então Quem ganhar de Lowe O Rafael Peranguini Se classifica E já luta com o outro Entendeu Vamos supor Aqui eu estou achando Quem vai passar o Lowe E o Toquinho Então nós vamos pegar na Semi Beleza Essa é a semifinal Que eu acho No outro lado Tem o Lucas Huck Contra o Sérvio Túlio Túlio Melhor dizendo O Mika Galvão E o Maurício Oliveira Aqui pessoal Eu acho que ele leva o Hulk Nessa luta Certo Aí passa para a semifinal Aqui é o Mika Então eu acho que vai ser o Hulk E Mika na semifinal Beleza Essas são as duas semifinais Que eu acho Agora vamos lá Entre o Lowe E o Toquinho Pessoal O Lowe Pô ele é uma fera Ninguém contesta isso Ele luta muito Ele já lutou Comparado ao que ele lutou de pano Ele lutou poucas vezes Sem kimono Assim Lógico Ele lutou vários eventos Sem kimono Mas com certeza O cartel dele Com kimono É bem mais foda Do que sem kimono O Toquinho Especialmente Em luta Ele é luta O LCC Luta sem kimono É a praia dele Isso é um dos pontos Que favorece o Toquinho Nessa luta com o Lowe Certo? Porque ele tem mais experiência Que o Lowe E ele tem mais experiência que o Lowe E ele luta sem kimono Entendeu? Mas por isso na hora da luta Não adianta nada Pra quem não lembra O Lowe ganhou do Gordon Ryan Quando ele não era tão famoso Assim ainda Então luta é luta Mas eu acho que pesa um pouquinho Muito forte Explosivo Mas o Mika Tipo Ele tem Ele tem todos esses atributos Ele é forte Ele é ágil Ele é rápido Com certeza Por ser mais novo Porque ele não pesa Pô O Lucas O Tendejo já deve ter quase 30 Eu acho De 8, 30 O Mika tem 17, 18 Então Com certeza O Gai O Mika Tá bem mais afiado O cara tá lutando tudo O Lucas O Tendejo também Luta várias Já tá lutando vários eventos Mas realmente pela técnica Pô E o cara ia O Mika Galvão Dispeça comentários O cara é É incrível Tá ligado Ele tem um juízo De outro nível O Lucas O Lucas também Mas eu acho Que eu arrisco dizer Quem leva essa luta É o Mika Galvão E vai ser a final Mika Galvão E Leandro Lowe Galera Assim Por experiência Pô O Leandro Lowe Tem bem mais Certo O Mika Galvão Tá em ascensão Tá nos melhores Estágios da vida dele Forma física Melhor dizendo O Lu já tá tipo Com 30 Mais de 30 anos O cara não é super Saidade né Mas cara Eu acho que vai ser Uma luta pegada Mas eu me arrisco A dizer que o Lu leva Pela experiência Certo O Mika pode dar Aquela brisa De início Com certeza Os primeiros minutos Da luta Vai ser muito pegado Mas eu acho Pela experiência Não dizendo que o Mika O Mika tem experiência Luta desde muito pequeno O Leandro também Mas eu acho Experiência Por mais Tempo no Jiu Jitsu Eu acho Que é o Mika O Leandro Lowe Melhor dizendo Tá ligado Já lutou bem mais Que o Mika Não dizendo que o Mika Lutou pouco É porque O Leandro já tem Bem mais velho Que o Mika Então eu já lutou Bem mais defesa Que ele Tendo bem mais experiência Então eu acho Então eu acho Quem leva Esse GP É o Leandro Lowe Certo Pessoal Esse foi o vídeo De hoje Eu vou trazer também Outro vídeo Com os resultados Já Assim que acabar Eu vou trazer aqui Para vocês Os resultados Para a gente Debater também Ver o que eu acertei Ver o que eu errei Deixem nos comentários Também O que vocês acham Certo Sobre qual luta Vocês acham Que vai vencer Quem vai vencer O GP Beleza Então é isso Para ter gostado Do vídeo Pessoal Só espero Uma coisa De vocês Aqui Para me ajudar A trazer sempre Vídeo novo Para vocês Aqui Me motivar Inscreva no canal E fazer parte Daquele Do nosso time Da nossa família Aqui do Jiu Jitsu Aqui no meu canal Deixa o like Tendo muito importante Deixar o like Fortalece muito E também Todas as minhas redes sociais Instagram Facebook Tá tudo na descrição Também Todos os meus patroços Que me ajudam Competição Quando eu for competir Eu tenho Preparação física Fisioterapia Treino Estão todos aqui Na descrição Beleza Não vou falar Aqui em todos Porque eu acho Que eu vou esquecer Mas estão todos Aqui na descrição Você vai ver Certinho Beleza Tamo junto Até a próxima Oss